Não sei se é boa. O que que é? Hum, é brigadeiro. É um brigadeiro de brigadeiros, um brigadeiro grande, um big brigadeiro? Hum. É só brigadeiro? Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Heraldinho, galera. Sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro. Eu tô muito feliz que eu, de fato, virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais. Como é que eles ficaram bonitos. Como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país. Só passei aqui pra dar ação de ser pra vocês. E agora, fique com o vídeo que tá muito top. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Heraldinho. Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Errou, velho. Não entendi foi a nada. Eu também não. Fazendo introdução, todo mundo falando. Eu também achei. Fala azada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas estão sempre presentes por trás. Mas eu gostei muito da presença delas em outro vídeo que a gente gravou. Então eu chamei eles pra gravar mais um vídeo. Que é o Thiago e a Larissa. O vídeo de hoje é o seguinte. A cada rodada, o brigadeiro cresce. Eu já gravei aqui no canal um vídeo que era a cada rodada coche cresce. E um vídeo que a cada rodada o pastel cresce. E vocês curtiram muito. Então por isso eu tô continuando com essa série aqui no canal que vocês estão curtindo demais. E hoje é a vez do brigadeiro. A produção, né? Que a parte dela está gravando aqui com a gente. Mas ainda tem mais produção atrás dos bastidores. A produção vai trazer pra gente um brigadeiro. E todos os brigadeiros a cada rodada vão ter o mesmo tamanho. E o mesmo recheio. Quem conseguir comer o brigadeiro da rodada até o final, automaticamente avança para o próximo nível. No próximo nível, o brigadeiro cresce. E além de crescer, o interior dele também muda. Então o recheio, né? O que tem dentro dele pode ser bom ou pode ser ruim. Quem conseguir ir mais longe nesse desafio vence. E como prêmio, eu vou dar mil reais. Pra poder gastar como quiser. Enfim, espero que vocês estejam preparados. Porque mil reais é muito dinheiro. Deixa o seu like. Antes da primeira rodada, vamos tentar bater 100 mil likes. Até esse vídeo bater 100 mil likes, eu continuo com essa série. Trazendo outros vídeos. Crescendo as comidas aqui no canal pra vocês. E não esqueça também de se inscrever no canal. Se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo. E de me seguir em todas as redes sociais, pra gente ter um contato mais direto. Fechou? Vamos então para a primeira rodada. Cá estamos com a primeira rodada de brigadeiros. É um brigadeiro pequenininho. Ele deve ter mais ou menos aqui uns 2 centímetros. E este é o primeiro brigadeiro do vídeo. Estão com fome? Sim, professor. Sim. Vamos comer então, brigadeiro. Vamos? Vamos lá. Ora, bolas. Quem diria? É brigadeiro. Um recheio de brigadeiro. Muito bom. Já que a Aninha comeu primeiro, eu posso ir tranquila. Brigadeiro. Nossa. Eu amo qualquer tipo de doce. Então isso pra mim não vai ser problema nenhum. Ainda mais que é brigadeiro do brigadeiro mesmo. Não é possível. Brigadeiro de brigadeiro. A produção não é pegar tão leve. É... É real. Menos assim, todo mundo passou na primeira rodada, né? Pode trazer a segunda. Olha, brigadeiros maiores. É a segunda rodada chegando. Uhul. Eu comeu assim. É aquele tipo a da aria que vende assim no... Esse brigadeiro, eu tô pra falar pra vocês que cada um deles dá mais ou menos uns 3. Tudo da última rodada. Bom então comer esse negócio, gente. É maior. Vocês concordam? Concordo. Inclusive, Thiago, começa comendo você. Vamos lá. Vamos lá, hein? Fui dar o palpite e agora eu levei. Agora vamos ver de que é. Hum! Nem eu não amo. Hum! Morango! Eu amo morango. Eu amo morango. Imagina se o meu é sorteado e vem uma sardinha? Bom, vamos conferir. Hum! Um belo do morangão. Ele tá até... Hum! Molinho. Porque o morango solta a água, né? Hum! Dos deuses. Muito bom. Hum! Mais uma rodada que ninguém desiste. Vamos agora pra próxima. E assim, se o desafio continuar assim, galera, mais um teste de resistência. Quem tiver cheiro que vai desistir primeiro, porque esses brigadeiros estão uma verdadeira delícia. Mais uma rodada de brigadeiros. E esse tá grande. Olha só. Olha o tamanho, meus amigos. Esse brigadeiro quadriplicou de tamanho. A partir de agora, o vídeo começa a ficar enjoativo e começa a ficar difícil. De novo eu começando, né? Porque se for coisa ruim, quem vai tomar primeiro sou eu. Eles não vão acreditar. Isso é giló. É um brigadeiro de giló. Eu não acredito que a produção, vulgo, a minha equipe, fez isso comigo. Ai, Tiago. Você juro. Tem duas coisas que eu não como nessa vida. Bife de fígado e giló. Sinceramente, podem ficar com uns mil reais. E eu não quero isso, não. Eu vou lavar sua mão e... Credo. Já tomei um pequeno spoiler ali que o que tem aqui dentro é giló. E eu não sou muito fã, mas eu amo brigadeiro. Então acho que o brigadeiro vai compensar o fato de ter giló dentro dele. Bora ver. Como tudo de uma vez, nem senti o gosto. Só senti de brigadeiro. Vou usar essa estratégia nas próximas soldadas se ele couber na minha boca. Quarta rodada. Três pessoas, três brigadeiros. Brigadeiros estes que já estão enormes. Estou até impressionado como é que tem três pessoas nesse desafio. Porque doce é diferente de salgado, enjoa muito mais fácil. É, vamos lá, né? Vocês vão lá, zonras? Ah, conta pra gente de que que é, vai. Você quer uma coxinha? Você quer piada? Brigadeiro de frango? Não, claro que não. Não existe isso. A vantagem, galera, é que eu gosto muito de coisas agriduces. Eu, inclusive, pergunta pra Aninha, sério. Eu amo no churrasco comer bolo com carne. Pior que fome mesmo. Entendeu? Então, ó... Ó, minha vez. E vamos ver, né? Gente, por incrível que pareça, tá bom. Vamos provar, experimentar aqui essa iguaria. É brincadeira isso aqui, viu? É cada coisa. A sorte é que eu amo brigadeiro. Pior que é bom, gente. Eu vou abrir uma empresa disso daqui, ó. Eu coxei um brigadeiro, eu vou ficar milionária. Ai, confesso que eu comecei a ficar cheio. Mas todo mundo, por incrível que pareça, permaneceu. Duvido que alguém vai conseguir mais longe do que na próxima rodada. Pode trazer a próxima. Atenção para a próxima rodada. Mano, eu não sei nem como é que esses brigadeiros estão cabendo dentro do prato. Olha isso aqui, galera. Compara com a minha mão. Brigadeiro já tá tomando a cabeça de uma criança de tão grande que tá. Vamos descobrir o que que é. Hum, 3, 2, 1 e... Aí é mal. Muito mal. Milho e brigadeiro não são da hora juntos. Combinação muito ruim, tá? O brigadeiro dá uma compensada no milho. Ah, sei lá. Achei confuso. Pode comer. Não, não, não. Pode comer. Eu preciso de um tempo a respirar, gente. Pode comer. Eu vou comer, não vou desistir não. Eu sobe. Se que ele sobe, não. Vamos lá. É, eu confesso que assim, o brigadeiro, ele tá fazendo o papel melhor mesmo, de enrolar o milho. Mas é assim, gente. Milho no meu dedo. Mas vamos lá. Sem brincadeira, gente. Devia ter papo de uns 3 sabobos de milho aqui dentro. Tá? Ó, pra finalizar. Tá bom? Não tá. Não vou mentir que tá bom porque é do meu time da produção. Agora eu vejo o que esses meninos passam na pele. Você vai comer o seu, não? Vou, vou. Não. Então pega, sua vez agora. Eu só preciso de um tempo. Não, mas o tempo é agora. Você já teve, tipo, uns 30 minutos. 30 minutos. Não. Eu preciso de mais tempo porque eu tô cheio. Não gosto muito de milho também. Mas a gente também tá. Vocês podem esperar uns 10 minutos, por favor? Um que sobra mais. Ah, velho. Nossa, mas vocês são chatos. Tá bom, tá bom. O quê? Eu desisto, velho. Você até desistiu? O quê? Eu vou ter que desistir. Eu não gosto de milho. O brigadeiro tá enorme. Eu já tô sem fome. Doce, enjoativo. Se fosse coxinha, eu comia. Mas é brincadeiro. O brigadeiro... Ah, eu desisto também. Mil reais? Você vai abrir mão do brigadeiro? Não. De mil reais? Mas o brigadeiro... O brigadeiro de quê? De milho? Ah, me poupe. Então tá. Seguimos no game. Então, produção, traz pra gente a próxima rodada. Olha quem está chegando. Mais um brigadeiro. Não, você tá de brincadeira com a gente, né? Não, com certeza você tá de brincadeira. Olha o tamanho. Tá difícil de carregar. Ele é do tamanho da minha cabeça, facilmente. Olha aqui. Não. Meu Deus, eu achei que era um pra nós dois. Não. Sei lá. Agora, pensa comigo, Aninha. Se aquele que já tava grande tinha milho, o que isso aqui deve ter? Ai. Não, pensa. Vamos descobrir. Pelo amor de Deus. Então começa, Aninha. Então, vamos descobrir o que tem aqui dentro. 3, 2, 1 e... É brigadeiro. É um brigadeiro de brigadeiro de um brigadeiro grande? Um big brigadeiro? Uhum. É só brigadeiro? Uhum. Muito bom, muito bom. Meu Deus. Então vamos lá. Se é brigadeiro, 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 brigadeiro mesmo... Não tem por que não comer. Assim, eu tô muito cheio. É muito, né? Um quilo e trezentos. Mas assim, é brigadeiro, então... Não vou mentir. Até pra eu, que sou uma formiga. Eu sou a pessoa mais formiga que eu conheço. Tá difícil. Tem tanto brigadeiro no meu corpo. Tanto doce que o meu corpo tássimo. Acho que eu vou desistir. Pelo bem da minha saúde, acho que eu vou desistir. Não tem base nisso, não. Aninha ama doce. Eu também amo doce. Mas não tem como comer um quilo e dezena de brigadeiro. Aninha, desisto. Sei o quê? Desisto. Não aguento mais. Aninha, eu não aguento mais. É muito, é muito. Não aguento. É isso. Caraca. Desisto. Oi, gente. Nossa. Tchau, tchau. Tchau. Eu poderia largar por aqui também. Mas tá tão gostoso que eu vou continuar. Então eu vou me despedindo aqui de vocês. Espero de coleção que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E deixar o like nesse vídeo, tá? O Reinaldinho posta três vídeos por dia aqui no canal, tá? Meio dia. Dezenove horas. Tem shorts também. Então a sua inscrição é muito importante pra você não perder absolutamente nada. Acompanha o Reinaldinho em todas as redes sociais. Os arrobas estão aparecendo aqui embaixo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Valeu. Falou. Hum. E páss. 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 E páss.